Sim, estou de volta galera Ai ai ai, deixa eu só colocar meu fone aqui de novo né Hoje eu vou fazer um novo quiz de Ben 10 Sim, alguns dias atrás eu fiz um quiz de Ben 10 E vocês gostaram bastante Naquele quiz eu errei apenas duas perguntas Porém, hoje eu vou fazer um quiz diferente Um mais difícil ainda Porque no título tá falando que só 5% do fãs vai acertar o quiz inteiro E eu quero ver se eu sou um desses 5% Ai, vai ser difícil Se você é fã do crazy, deixa o like e inscreve-se no canal Demorou, vamos lá Ai 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 Kevin, Kevin Levin Kevin Levin Essa frase é muito boa Quando fala, nossa Kevin, você tem coração É o Kevin responde assim ó Do Kevin Levin Kevin Levin, essa foi fácil Essa foi fácil É do Kevin Levin Boa Vamos pra próxima Você tem coração Alá Pois é É, esse episódio é muito bom É do Vilgax Vilgax, Vilgax Essa voz é do Vilgax Eu não tô doido Eu tô doido É do Vilgax Preparem-se para experimentar a minha ira Ninguém escapa de mim Então Número 3 O personagem ficará para o final E a dica é invisibilidade Então se eu fosse você Esperaria para descobrir quem é o personagem Fantasmático Número 4 De quem é a voz Cuidado com as bochechas Tia Vera Aperta Vô Max Ai, episódio da Tia Vera É muito bom, cara Esse episódio, mano Foi um dos melhores episódios de Menezes clássico É do Vô Max Até agora eu tô acertando tudo Cuidado com as bochechas A Tia Vera Aperta Número 5 Encontre o Vô Max Diferente Diferente Nossa, mas tá muito rápido isso Tá muito Achei 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 Ah, anúncio Aí não Aí você me quebra Na hora que eu achei o diferente Ia passar o mouse por cima Veio o anúncio Eu vou contar que eu acertei Porque eu realmente achei o diferente Mas vamos para a próxima Número 6 De quem é a voz Omnitrix Iniciar autodestruição Ah, é do Ben 23, né? Essa daí é do Ben 23 Essa daí é do Ben 10 mil Se inscreva no canal Para não perder Essa é fácil, galera É do Benio, né? É do Ben 10 É do Benio Omnitrix Iniciar autodestruição Esse é o último episódio De Força Alienígena Número 7 Tente encontrar o Ben 10 correto Ah, o do meio, galera O do meio, o do meio Isso aqui também tá fácil Tá fácil Do meio Vamos lá Acertei Acertei Número 8 De quem é a voz Cromático Cromático É do Paralelepípedo É do Paralelepípedo É, tem cromático e Paralelepípedo E agora? Falei os dois Cromático Cromático Preste muita atenção É melhor não fazer isso Isso não vai adiantar Número 9 Será que você consegue achar os 4 erros? Tá, de erro eu sou horrível, galera Ai, de erro Tá, o Nanomech Achei um Ahn Tá, o negócio do Gosma 2 Calma aí Cara, eu acho que eu só não vou acertar os erros, galera De novo 2 Ah Só acertei 2 Tá Dá a guem Chamando a encantriz pra porrada Ah, eu tô triste Esse de achar o erro Eu sou horrível, galera Mas aí Falei Só que assim, galera Eu não sei se conta como uma pergunta ou não De encontrar os erros Então eu vou decidir que vocês comentam Se eu platinei ou não, tá ligado? Porque esse de contra-erros Não chega a ser uma pergunta de um quiz É mais um challenge Não sei se é challenge É um puzzle Não vou saber falar, mas Pô, é muito injusto Eu sou ruim com esse jogo Não é nenhum jogo da memória Ah, é o A É o A Se bem que é o A Vou adiar, vou adiar É esse aqui Você acertou? Lógico Número 12 De quem é a voz? É o papai robô Desta vez Vou chamar a atenção do latim Vocês tiram os turistas daqui Quatro braços Quatro braços Quatro braços Quatro braços Vamos Eu te errei Nossa, mas tá de... Ah, do diamante clássico Clássico Eu errei o primeiro, cara Porque do diamante Depois muda, né Fica uma voz, tipo, mais Forte Tipo, um diamante Ah, mano Do clássico, cara Eu errei Ah, eu tô triste Opa Chama Essa é a voz do chama Ah, eu tô triste, mano Como assim, cara? Eu errei a do diamante Eu não platinei por um Eu vou com certeza Eu não sou esse 5% Ah, tô triste Ah, agora eu tô triste, galera Tá, tô tentando achar a imagem diferente Tá, até agora eu não achei, galera Achei Essa daqui, ó Essa daqui que eu tô passando a mouse por cima, ó Achei Ah, eu tô sem... Tô desestabilizado, galera Tô desestabilizado Queria ter acertado todos Ele está aqui Boa Acertei Era óbvio Número 15 De quem é a voz? Então tá Eu queria que fosse do jeito fácil Mas pode ser do difícil Cara Eu não sei se é do bala de canhão Mas eu vou chutar no bala de canhão Mas acho que é do quatro braços É quatro braços, é Quatro braços Errei duas Eu sabia que era do quatro braços Mas como eu caí na pegadinha do diamante Mas pode ser do difícil É, é do Omniverse De quem é a voz? Dois inúteis Por algum golpe de karatê Que tal investir se eu calar a sua boca pra sempre? Ah, mano Eu ainda tô triste com o diamante Me desestabilizou Tanto que eu sabia que era do quatro braços aquela voz Mas me desestabilizou Beleza Dois inúteis Por algum golpe de karatê Que tal investir se eu calar a sua boca pra sempre? Eu gosto da encantriz Encontra os quatro erros Ah, de novo de erro Tá O olho É... Esse negócio aqui Dois erros já O sorriso Três erros E aqui Quatro erros Achei, ó Um, dois, três É, quatro Quatro erros Ó, vou até mostrar O olho Um erro Esse azul Outro erro Aqui na barriga da encantriz Do terceiro erro E o sorriso Quatro erros Achei os quatro erros, galera Vamos lá Marcha Conseguiu encontrar? O quê? Eu errei Eu falei que esse jogo eu sou horrível Eu errei O batom, cara De quem é a voz? Eu não estou entendendo nada Doutor Animal E agora? O que que eu faço sem você? Ela é do Doutor Animal Essa voz Eu me achava o maior que esperte de Ben 10 Mas depois do diamante Eu estou realmente muito triste É do Doutor Animal Eu não estou entendendo nada E agora? O que que eu faço sem você? Caramba, eu gosto dele Qual desses é o Doutor Animal verdadeiro? Ah, esse daqui está fácil, galera É o B É o B É o B É o B É o B É o B Número 20 De quem é a voz? É do Paralelepípedo É do Paralelepípedo Paralelepípedo É do Paralelepípedo Ele foi na mão do moleque e ele virou Paralelepípedo É muito bom Qual desses você prefere? Cara, eu gosto mais do Fogo Fato, galera Comenta aí que eu quero saber Comenta aí que eu quero saber Eu gosto mais do Fogo Fato Se gosta dos dois, se inscreve e deixa like Vocês viram, né? Gosta dos dois, se inscreve e deixa like Bala Bala de canhão É o Bala de Canhão É o Bala de Canhão É, essa voz não tem como, né? É do Bala de Canhão Eu sei a voz do Bala de Canhão É, no começo ele achou o Bala de Canhão inútil e depois, tipo, no começo ele acha o Bala de Canhão inútil e o Bala de Canhão é o mais forte entre os 11 e primeiro, né? Porque o Bala de Canhão foi o décimo primeiro O Bala de Canhão é mais forte do que os 10 Porque, tipo, tem um episódio que eu não sei se o Gabs vai conseguir achar o Gif Mas tem uma máquina, assim, que tá meio que comendo um planeta E nenhum dos 10 aliens conseguia causar dano nela Pra você causar o dano naquela máquina, você tinha que ser mais forte Tipo, você tinha que ter a força suficiente pra destruir um planeta E o Ben conseguiu destruir com Bala de Canhão E o mais engraçado disso é que a raça do Bala de Canhão é uma raça pacífica O Ben conseguiu usar o Bala de Canhão pra lutar E ele, tipo, tem a força suficiente pra destruir um planeta Por isso que ele conseguiu derrotar esse vilão desse episódio Bom, se eu falei merda, desculpa Mas na minha cabeça, pelo que eu entendi, do meu que é meio negativo, é isso, né? Mas o Bala de Canhão, pelo que eu saiba, pelo que eu saiba Dentre os 10 primeiros, dentre os 11 primeiros, ele é o mais forte, né? Mas depois o Ben consegue usar melhor o diamante Até porque o próprio Ben fala que o alien que ele mais treinou foi o diamante Tanto que ele derrotou o Vilgax com muita facilidade usando o diamante Tá, isso daqui vai ser fácil, vamos lá O do copo, vai Tá no C É, boa Sim, sim Ah, o Ben 10, né? Eu prefiro o Ben 10 Eu acho que nenhuma pessoa vai preferir o Albedo Ó, ele também pode ser membro do Crazy Ah, com todo respeito, eu não vou deixar a propaganda deles não, galera Não estão me pagando Aí, vamos pra pergunta final É, fantasmático Eu acertei Hector Norita, seu pior pesadelo Número 25 Qual desses não tem a transformação suprema? Qual desses não tem o supremo? Diamante Porque teve o Namossauro Supremo, o Fogo Fato Supremo e o Bala de Crião Supremo Diamante não tem supremo Diamante É o diamante Você acertou? Acertei Acertei Pô, eu errei por um Vou até comentar, ó Errei por um Eu vou contar que eu errei por um, galera Vamos lá, vai Mas eu vou deixar sem decidir Errei por um Pronto, comentei Mas é isso, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Mais um quiz Vocês gostaram bastante do primeiro Se quiser que eu faça mais e mais É só vocês comentarem Me mandarem a quiz Que eu vou estar fazendo Muito obrigado por assistir até agora E até o próximo vídeo É nóis